Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Maurício da Oficina L'Artisan, localizada em São Gonçalo. Querendo nos namorar é só entrar em contato com o telefone na descrição do vídeo, beleza? Estamos aqui hoje com um Picasso 2.0, revisão básica, já foi verificada a velas, tudo perfeito. Bobina e nova, de uma marca que eu não recomendo o uso, né? Dá pra usar durante um tempo. Amores, é da marca Euro, tá? Eu não gosto dessa marca, particularmente, porque ela tem um custo elevado pra vida útil baixa, beleza? Com você, juntando mais um pouquinho, você compra uma original, tá? Mas não tem problema, tá perfeitinho, suporte do motor, tudo legal. Fazer revisão básica aí de filtros, né? O filtro tá bem ruim, tá bem ruim. E esse daqui ainda arrancaram o filtro da parte de baixo. Tinha um barulhinho na suspensão, já verifiquei, não é nada. Tudo perfeito. Troca de óleo, esperar as peças chegarem. Só. Um carro muito bom, não dá por rinheção. Se bem, cuidado, beleza? Estamos aqui também com o Ford Fusion, né? O pessoal adora o Fusion aí, ó. 2012, não, 13, 2013. Se eu não me engano, 2013, tá? A 123 mil rodados. O carro tá bonitinho. Mas tava com barulhinho na direção. Já fez o orçamento já há um bom tempo, uns... Uns três meses. E agora voltou, né? Com o carro querendo fazer o serviço. Só que quando eu fui ver, ó... Olha o barulhinho, como é que já está. Deve dar pra ouvir bem aí, ó. Era um barulhinho de nada lá fora na caixa de direção. Agora tá essa barulheira do caramba aqui, ó. Né? Dei o orçamento pro cliente. Estou esperando aí a autorização, mas provavelmente não vai ser feito. Como é que pode? Esses carros, pessoal... Direção elétrica é bem complicado porque as peças são meio salgadas. Não é barato como a direção hidráulica, tá? Ainda mais o Ford Fusion. Não tem peça paralela vagabal que o pessoal coloca aí. Não tem. Então, complicado. Complicado demais. Vamos desligar ele. E estávamos aqui. Já está pronto, né? Está bem empoeirado o carro. Mas é um carro que pega muita estrada de chão. Né? É um EcoSport Supercharger. Barulho na turbina, né? No Blauer. No compressor de ar. Tá? O que que estava acontecendo? Estava fazendo uma barulheira gigantesca. Ele veio de outro mecânico, né? Estava fazendo um barulho ensurdecedor. Quando a gente desmontou o Blauer, ele estava com uma graxa dentro, grossa. Tudo preto, agarrado. Uma coisa de louco. Fizemos uma limpeza geral. Trocamos o óleo. Ficou perfeito. Ficou muito bom. Tem alguns barulhinhos externos, né? De acessórios, compressor. Mas o cliente não vai fazer isso agora. É um barulho que eles achavam que era do... É... Blauer. Por incrível que pareça, né? A roda traseira. Rolamento traseiro estourado. E olha o amortecedor. Pingando, literalmente, óleo. Estourou agora. Esse amortecedor, vamos assim dizer. Só um lado. O outro lado, não. Já passei para o cliente. E o cliente vai fazer posteriormente. Tambor está todo comido. O rolamento está todo estourado. Vai ter que trocar tambor e rolamento. Bem complicado aí. Na crise que nos encontramos. Né? O problema todo, pessoal, do Brasil em si, é que a gente vive num país onde a gente usa real. E tudo no Brasil é baseado em dólar. Tudo. Tudo. Ah, Maurício, você está falando na geneira? Não. Vai estudar um pouco que você vai ver. Tudo é baseado em dólar. Agricultura. A indústria petroquímica. Tudo é baseado em dólar. Nós, brasileiros, somos extorquidos todos os dias. A gente paga tudo baseado em dólar. A gente ganha em real. E paga em dólar. Tá? Ah, o dólar está alto. Não é o dólar que está alto, não, pessoal. É que a mídia passa isso pra vocês. A mídia passa que o dólar está alto. Né? Você quer comprar um carrinho desse aqui, vai gastar 100 mil reais. Né? É porque o nosso dinheiro não vale nada. Tá? Nosso dinheiro não está valendo nada. Não é o dólar que está alto. Deixa eu vir aqui pro C4 que tem mais coisa pra falar. Não é o dólar que está alto. É o real que está desvalorizado. Não presta pra nada o real. Vamos assim dizer. Tá? Então, o real caindo, afundando. A gente está com a moeda extremamente desvalorizada e pagando valor de dólar. Tá? Então, por isso que a gente está se ferrando, literalmente, no Brasil. Não vai passar tão cedo. Não é por causa de presidência, mas é por causa de política. Né? A política brasileira funciona desse jeito e não tem jeito, basicamente. Ah, é só trocar de presidente. Não adianta. O presidente em si é uma pessoa só ali, marionete. Não consegue fazer as coisas se parlamentares não quiserem que faça. Né? Ah, eu quero agora que o Brasil use dólar. Ninguém vai querer. Não vai aprovar lei, sanção, nada. Vai ficar tudo engessado do jeito que a gente está hoje. Não tem jeito. Eu recomendo para quem é entendedor, investir lá fora. Investe no exterior. Você recolhe essa rentabilidade em uma moeda estrangeira e você consegue sobreviver no Brasil. Tá? É essa a dica que eu dou. Tá? Hoje eu aprendi a fazer isso depois de muitos anos. É... Então acaba se fazendo de uma maneira mais fácil, né? A gente consegue articular um pouco. Tem que declarar imposto, fazer isso tudo. Mas ainda compensa. Beleza? C4. Problemas de BSM também. O farol acende sozinho e começa a sair um cheiro de queimado da BSM do caramba. Tá? É risco de pegar fogo aí. O cliente já está ciente. Não vai fazer o serviço. Tá? Deixando bem claro que o cliente não vai fazer o serviço. É o que que acontece. Maurício, o que você recomenda fazer? Comprar uma usada? Não. Nova. Nova é uns mil reais. Dois mil reais, dependendo do modelo. Aí vai comprando ferro velho. Aí você compra no ferro velho. Uma peça já usada. Compra por 400 reais. Queima daqui a um tempinho. Troca de novo. Já deu o preço da peça nova. Cansei de falar. Não fico falando. O pessoal fala que fazer manutenção com o Maurício sai caro demais. Ó, pessoal. Veio um amigo de profissão aqui na oficina. Batei um papo. Ele falou. Maurício. Expliquei, né? Ele estava me perguntando um método de trabalho. Falei. Pô, Maurício. Você faz assim, cara? É mais fácil você fazer o seguinte. Cobra 400 reais a retífica de um cabeçote. Tira tudo em peça. Mão de obra. Falei. Ué, cara. Mas como assim? Não, pô. Você consegue tirar aí o preço normal de um cabeçote. Você bota aí o preço mais acima da retífica. Bota numa retífica de segunda linha. Não sei o quê. Pensando. Eu não falei. Mas você passa a perna no cliente para ganhar mais. Legal, né? Mas entre aspas a pessoa procura isso. Por quê? Vai atrás de preço. Muita gente entra em contato no WhatsApp aí. Maurício, quanto é para fazer tirar o vazamento do meu carro? Sei lá por onde está vazando, meu amigo. Ah, não. Eu preciso saber de um valor. Ele quer saber o preço para ele já ir procurar preço. Então, você procura preço. Procura por rinhação também. Tanto é que eu falei assim, meus motores, cabeçote, garantia de dois anos com revisão na oficina. Ah, não. Eu estou com garantia só de três meses. Se passar os três meses, estou no lucro. Beleza. É isso aí que o povo procura, porque fica procurando o preço. Se lasca tudo por causa disso. Bomba da direção hidráulica, bomba elétrica, vazando demais. Olha só lá embaixo. Tudo vazado, tudo babado de óleo. Vazando óleo para caramba. O tempo que está parado aqui. Reparo, vai demorar quase um mês para chegar. Aquilo ali está autorizado. Essa parte aqui não. Fazer só a parte de bomba da direção hidráulica. Ah, Maurício, porque você não desmontou para adiantar logo? Eu não desmonto. Por quê? Vai que o cliente... Ah, Maurício, eu não vou fazer mais não. Só pegar a chave do seu carro, meu amigo, e ir embora. Aqui você vai ter que pagar a mão de obra se eu desmontar. Ah, mas nem fez o serviço. Problema, eu não desmontei. Aí o cliente acha ruim. Acha que tem que fazer tudo de graça. Engraçado demais. Então é isso, pessoal. Esse aqui é o L4, tá? Esse carro aqui tem que fazer uma revisão geral. Precisa urgentemente. Tá? Ah, outra coisa. O Astra está aqui ainda. Por quê? Pinças de freio traseiro. Enferrujado. Tudo travancado. Não movimenta de jeito nenhum. Se chama de freio todo prejudicado. Aí o cliente comprou, comprou a pinça errada. Venderam a pinça errada para ele. Falaram que servia e não serve. Vai ter que devolver. Né? Tá aí, ó. Agarrado no cavalete o carro. Então é isso, pessoal. Uma dica aí que eu dou para vocês. Abre o olho. Tá? Outra coisa aí que eu fiquei sabendo. Deixa eu vir para cá para o escorte. Fiquei sabendo aí que Rio de Janeiro é campeão de golpe, né? Então, esse aqui é o escortão que eu estou finalizando. Abre o olho. Muita gente aí vai comprar as coisas, quer comprar o mais barato. Né? Aí tem gente fazendo por financeiras. Sem nome, sem nada. Vai lá na financeira. Ao invés de dar 50 mil em um produto. Ele quer dar 20 mil de entrada e parcelar o restante para 50 mil sem juros. Aí a pessoa paga, toma um golpe e não sabe por quê. Ah, pode tomar um golpe. Claro, você quer sair na vantagem. Tudo que você vai querer sair na vantagem, meu amigo, é prejuízo. É prejuízo na certa. Abre o olho. Eu tenho estudado muito sobre muita coisa. A gente começa a abrir nossa mente. A gente é enganado a nossa vida inteira e não sabe por quê. Aí depois fica querendo tomar vantagem em cima dos outros. Faz o seu. Faz os seus investimentos. Faz o seu dinheiro girar. Trabalhar por ele mesmo. É a melhor coisa que você faz, meu amigo. Beleza? Então isso aqui é o escorte. Botei esse provisório aqui. A mangueira da bomba da direção está estourada. O carro já está basicamente pronto. Esperando algumas peças que o cliente quis comprar. Está tudo ligado. Tudo perfeito. Mas o carro não dá partida. Não vira nem o arranque. Vou ter que ver isso hoje. Então, toma ali aí na cabeça. Vamos procurar e rastrear o que está acontecendo. O escorte está tudo passadinho, tudo direitinho. Uma bagunça organizada. Mas estamos indo. Beleza? Só uma dica aí. Falei muito para vocês aí. Mas eu estou querendo falar há muito tempo essas coisas. Para as pessoas. O Brasil em si. Todo mundo quer sair na vantagem sempre. Ah, porque todo mundo sempre me rouba. Tem que fazer diferente, meu amigo. Você tem que fazer diferente. Usar a sua cabeça. Usar a sua cabeça. Bota a sua cabeça para funcionar. Pensa diferente. Não tenta passar a perna em ninguém. Faz o seu. Você está com a consciência limpa. O pessoal aí gosta de ficar fazendo gato na rede elétrica. Você perde seus direitos. Você perde. Você vai reclamar lá do governo que está te roubando. O jeito que o Brasil daria. No meu pensamento hoje. Para a saúde. Todos os servidores públicos. Todos. Estatais. Federais. Obrigados a usar plano de saúde. Suiz. Seu plano de saúde ia ser o SUS. A saúde ia tomar jeito rapidinho. Tá? Vamos lá. Mais o que? Escola. Se você não sabe. A gente paga. A gente paga. Escola. Caríssimas. Para. Todos os estatais. Por isso que eles não querem que privatize. Tá? Ó. Você vai numa escola cara aí. Da. Da região aí. A mensalidade é uns quatro mil reais quase. As estatais. O funcionário vai lá na estatal. Pede reembolso. E aí. A estatal reembolsa. Reembolsa eles. Né. O governo paga de volta o dinheiro. Então eu tô pagando uma escola caríssima. Pro. Filho. De uma pessoa aí estudar. E o meu filho não estuda nessa escola. Então bota todo mundo pra estudar aí. Em escola pública. Todo mundo pra. Ir pro. Pro. Pro posto de saúde aí. Pro. Pro SUS. Rapidinho o Brasil vai tomar jeito. Tá? A gente paga. Tudo. Pra todo mundo usar. A gente não usufrui de nada. De nada. Nada. Tá? A maior mamata que tem. É. Servidor público. Vamos assim dizer. Não tô falando aí do professor. Que muitas das vezes usa o SUS. O filho estuda na escola pública. Tô falando no geral. As estatais. Grandes empresas. Políticos. Governantes. Rapidinho vai tomar jeito. Só não toma jeito. Porque. Tem os benefícios. Todo mundo quer virar político. Por quê? É. Trinta mil. É. Tem auxílio terno. Auxílio dedo furado. Auxílio meia. Auxílio tudo. E a gente só se ferrando. Só isso. A dona de oficina tem dinheiro. Tá reclamando do quê? Tem dinheiro não, meu amigo. Quem trabalha direito. Não tem dinheiro. Ficar nadando em dinheiro não. Tem dinheiro. Quem passa a perna nos outros. Quem chega aqui. Levanta o carro. Ó meu amigo. Tem que trocar tudo do teu carro. Cinco mil reais. Toda hora cinco mil. Três mil. Aí eu fico rico mesmo. Quem é que leite da oficina sabe o jeito que eu trabalho. Não fico passando a perna em ninguém não. Só quero o meu. Mão de obra. Acabou. Beleza? Cansei de falar. Vou mudar um pouco os assuntos daqui pra frente no canal. Muita gente aí acha que tem um preconceito comigo mesmo. Então vou abrir o verbo. Vou falar o que eu penso. E falar um jeito aí de vocês saírem do buraco. Tá? Vou sempre dando um toquezinho aí. Valeu? Um abraço. Até o próximo vídeo. Ah. Tudo no lugar já. Fio chicote elétrico. Dos vidros. Paralelo. Motor paralelo. O dono achou que era o original. Não é. Então não vai dar pra refazer ligação elétrica. Dos vidros. Não tava no acordo lá. De serviço prestado. Tá? Show de bola. Valeu.